Tive um sonho profético e em seguida tive uma experiência de quase morte e venha nesse vídeo para saber tudo o que aconteceu. Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Thiago Marim, essa aqui é minha esposa linda, Renata Marim. E hoje a gente está aqui para contar para vocês essa história, né amor? Ih, que história! Gente, tudo começou, o Thiago estava trabalhando, eu estava em casa e eu fui dormir à tarde, me deu um sono, eu fui dormir. E ao pegar no sono, eu sonhei que eu sentava na cama e eu saía do meu corpo. Eu lembro que eu olhei para trás e eu vi o meu corpo deitado e eu vi as minhas duas cachorrinhas que dormem com a gente. Nisso eu vim andando pelo corredor e vim vindo para a sala, que é aqui onde a gente filma, e isso tudo no sonho. Eu olhava e estava tudo muito escuro de fora, só que eu sabia que eu tinha dormido à tarde. Eu pensei, à tarde tem muito sol, aqui é um lugar muito quente onde a gente mora. E eu lembro que eu cheguei na janela que tem aqui atrás e eu olhei para o céu e quando eu olhei para o céu, estava muitas trevas. Tipo, o céu estava preto, muito escuro e no mesmo momento eu assustei e disse, gente, o que é isso? A terra está em trevas. E eu liguei para o meu esposo, no trabalho dele, eu sabia que ele estava no trabalho. E eu disse assim, amor, olha para o céu. E ele olhou e ele disse assim, quantas trevas? Ele falou, amor, o mundo está em muitas trevas. Está vindo um tempo de muita treva. E ele disse assim, ó, fecha toda casa. Fecha tudo. Porque está vindo algo pesado. E eu sabia que era a entrada de um apocalipse que estava acontecendo. Eu, na minha cabeça, naquele momento, eu sabia que era a entrada do apocalipse que estava acontecendo. E quando eu ouvi uma voz, gente, tipo assim, para vocês entenderem. Eu não sou uma pessoa que sonha. Eu sempre falo para o Tiago, ele me pergunta, amor, sonho alguma coisa? Porque ele sonha muito. Mas eu não sonho. Eu não tenho, não sonho nada de verdade. E toda vez que eu tenho um sonho, o Tiago sabe, sempre alguma coisa que acontece, tipo, tudo mesmo. Chega a ser, assim, realmente sobrenatural. Acredito que Deus tenha uma forma de me mostrar as coisas com isso. Através dos sonhos. E quando aquela voz, que sempre vem nesses sonhos para mim, falou assim, olha para o céu novamente. Quando que eu olhei para o céu? Porque eu entrei para fechar a casa. E eu entendo que esse entrar para fechar a casa é Deus alertando as pessoas. A mim, a meu esposo e a todo mundo. Que esses dias de estrevas estão vindo sobre a face da terra. E todos, gente, precisam fechar as brechas da casa. Fechar as janelas. Fechar tudo para a tempestade não pegar a gente. Porque a gente, na Bíblia, é comparado a uma casa, né, amor? Quando ele fala... A peleja também, né, que você viu. Isso, agora que eu vou contar. E aí, quando que eu vi essa voz que me dizia assim, olha para o céu novamente. Quando que eu olhei para o céu, eu vi uma multidão de anjos. Estavam muitos anjos. E eu via como se eles fossem uma fumaça. Batalhando, pelejando. Eu não via contra o que, mas no sonho eu sabia que eram demônios. E eu disse, que lindo. Eu nunca vi anjos, eu falei. É a primeira vez que eu estou vendo anjos. E, amor, olha para o céu, vê se você consegue ver os anjos. Eu estou vendo muitos anjos. Eles estão batalhando. Só que você não conseguia ver a forma, né? Não, era como se fosse uma fumaça. Eu via só uma fumaça. E eu sabia que eram anjos. Eu via a fumaça fazendo os movimentos. Eu sabia que eram os anjos batalhando. E aquela voz veio de novo para mim e falou, filha, os céus estão em guerra. E estão em guerra também pela vida de vocês. Mas eu estou com vocês. Naquele momento, o meu corpo, pá, voltei. Do sonho, eu simplesmente despertei do sonho. Eu acordei. Quando a gente tem um sonho que é de Deus, a gente sente que é de Deus. Quem tem essa experiência sabe. Na hora que eu acordei, eu já liguei para o Tiago. Amor, tive esse sonho e comecei a contar para ele. Mas, até aí, tudo bem. Pensei, tá, é um sonho. Acredito realmente que vai vir um apocalipse. Mas eu não estava entendendo bem, assim, tipo, a gravidade do que ia acontecer e de tudo mais. Deram três dias. Devido a um creme que foi passado em mim, eu tive um choque anafilático. E no momento que eu levantei, que eu me olhei, eu estava com o meu corpo daqui até o pé. Inteira, com alergia inteira, com alergia mesmo. Muito cheia. E naquele momento, eu levantei e o Tiago já tinha vindo para me buscar. Ele estava com o carro na frente do local que eu estava. E eu falei, moça, eu estou com muita alergia. Nunca aconteceu isso comigo nessa gravidade. Eu vou correndo para o carro. Quando eu cheguei para o carro, o Tiago assustou, né amor? Porque ele me olhou, eu estava com alergia inteira. Para a urticária, né? Aquelas manchas vermelhas. E vergonhas por tudo. De todo o corpo, né? Aí eu já falei, não, vamos ir na farmácia, vamos lá comprar um antialérgico, já vamos medicar isso aí. Isso, senão eu já te levo ao hospital, até você falou. Porque ele realmente assustou quando ele viu. E foi lá na farmácia que a gente foi pedir a medicação, que você já começou a passar mal. Isso. A pressão dela começou a ficar baixa. Aí ela falou, não, me dá um sal, me dá alguma coisa. Isso. Até tentei pegar um ar lá fora e eu vi, não, eu não estou bem. Eu vou entrar e vou mostrar para eles, vou avisar. Só que no tempo que eu entrei, deu o tempo de eu sentar na cadeira, que a moça da farmácia que estava atendendo a gente pegou. E no que eu sentei, gente? Eu simplesmente comecei a ver todo mundo ficando longe de mim e longe de mim. Eu olhei para o Tiago e disse, amor, eu não estou bem. Eu não estou bem, eu falei para ele. Então na farmácia ela já começou a passar mal, já começou a sentir a pressão dela baixa. Ela foi, tomou o ar, sentou na cadeira, ingeriu até um pouquinho de sal ali, mas não adiantou nada. Quando ela sentou, não deu tempo da mulher pegar o remédio lá, que ela realmente entrou em um choque anafilático. Ela travou, ela convulsionou, ela ficou travada. Realmente foi bem, aquela imagem foi bem assustadora, né? O que aconteceu no momento dela. E realmente eu não pensei duas vezes ali. Eu já peguei ela no colo, já saí correndo com ela no colo, coloquei ela na parte de trás do carro, né? E já saí ali cortando o trânsito ali, realmente uma situação... Um código 3. Uma situação de emergência ali, porque ela estava convulsionando, então ela podia dar uma parada cardíaca nela, parada respiratória, enfim, né? A gente não sabe, uma reação alérgica é algo muito inesperado, né? Quem passou por isso... Um nível de choque é anafilático. Daí eu sempre pedi pra Deus ali... Que nos guardassem. Olha, eu cortei aquele transo ali que eu nem sei como, né? Aí, nesse tempo, gente, pra vocês entenderem, eu acordei no carro. E no que eu acordei no carro, eu... Tipo assim, o que tá acontecendo? Quando você acorda de um desmaio, assim, né? Você fica sem saber o que tá acontecendo até voltar em si. Aí, quando eu me dei conta do que tava acontecendo, e meu corpo cheio daquela alergia, eu percebi o que tava acontecendo. E eu... Gente, eu senti realmente que eu tava morrendo. Eu senti de verdade que eu tava morrendo, que eu tava indo. Eu tinha perdido minhas forças e... Totalmente. E eu... Quando eu abri meu olho, a única coisa que vinha na cabeça era aquele sonho. Os céus estão em batalha. E eu disse assim, Gente do céu, eu senti na pele aquilo, o peso do que tá por vir. Eu senti que eu... Na hora, Deus quis me mostrar o peso do que tá por vir. E eu só pensava, Deus, não me deixa morrer, Senhor. Tira isso de mim, limpa. E eu comecei a chorar no carro. Eu disse, Deus, me livra, me limpa disso. Eu preciso falar o que o Senhor tem. Eu preciso falar que o Senhor está voltando. Eu preciso alertar o povo da Sua Palavra. E me vinha que Deus estava comigo. Deus estava comigo. Eu comecei a me acalmar. E o Tiago indo muito rápido para o hospital. Gente, quando eu cheguei no hospital, para vocês terem uma noção, eu tive algumas vezes, durante um mês ali, algumas reações alérgicas pequenas, que me davam em certa partezinha do corpo. Eu tomando dois anti-alérgicos, não saía. Tiago é de prova, né amor? Que não saía. Ficava o dia inteiro com aquela alergia e não tinha jeito de sair. Quando que eu cheguei no hospital, os médicos viram, as enfermeiras viram, porque veio muito médico em cima de mim. Naquele momento que eu cheguei na emergência, me colocaram na cadeira de roda. E eu até comecei a falar, amor, amor, vem ver, vem ver. Eu comecei a mostrar para as enfermeiras, ó, está saindo, está saindo, a alergia está indo embora, olha só, está sumindo. E começou a sumir à frente de todo mundo. Gente, de verdade, foi um milagre, porque não sai assim, não sai assim. E eles não tinham aplicado remédio nenhum ainda. Em seguida foram, obviamente, me aplicaram todos os devidos remédios ali que tinha para fazer naquele momento. Aplicaram a adrenalina, pois eu estava com as minhas unhas pretas. Eu lembro de eu ficar, de eu ouvindo o médico, quando as unhas delas estão pretas, eu estava pálida, a oxigenação, enfim, a minha pressão estava baixa. E realmente, o inimigo estava querendo me calar. Mas, Deus é mais poderoso. E quando que Deus vem, quando que Deus quer falar, não há nada que vai impedir o agir de Deus, né amor? E o Tiago orando, a gente orando, e Deus ainda nos usou naquele hospital, ainda foi um pastor laurar conosco. O pastor Kinner. O pastor Kinner, o pastor está assistindo, grande abraço, pastor, foi uma bênção, orou com a gente. Muito edificante. Muito edificante, né? Então, gente, Jesus, ele está voltando. Os tempos de trevas estão vindo sobre a terra. Mas, o que eu quero dizer para vocês, através desse vídeo? A gente lançou uma música. Para quem não sabe, nós vamos deixar aqui no link, vamos deixar aqui para vocês ouvirem também. O Caminho. E, gente, essa música foi lançada após tudo isso, de todo o meu coração. Para dizer para vocês, não importa o sofrimento, não importa a dor, não importa o quanto os dias de trevas estejam vindo sobre a tua vida, sobre esse mundo, e tudo isso que está acontecendo nesse mundo, não olhe para o desespero, não se desespere, não tema, não olha para essa tripulação, não olha para essa tempestade, apenas fecha as suas brechas. Olhe para o céu, foca no que Deus está fazendo, porque Deus, ele nunca vai perder uma batalha. Se ele tem guerra pelas nossas vidas, pode ter certeza que essa guerra vai ser vencida. O nosso papel é fechar nossas brechas e seguir, gente, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Como a gente fez esse louvor, né, amor? Que o tempo inteiro foi tocado por Deus, os arranjos e tudo, uma hora a gente vai contar para vocês toda a experiência dessa música e o porquê realmente que a gente lançou está sendo falado agora. Porque a gente quer alertar as pessoas, não há outro caminho, não há outra verdade. E ele é a vida. Ainda que a gente tenha que padecer nesse mundo, ainda que a gente perca a vida nesse mundo por amor a ele, né, amor? A gente vai ter a vida na eternidade, gente. E que tenhamos que carregar a nossa cruz e segui-lo, né, virão dificuldades, mas nós sabemos que só existe um caminho, que o caminho é Cristo, né? Então, gente, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. A gente agradece por vocês estarem ouvindo, marque o máximo de pessoas, né, amor? Isso. Compartilha com todo mundo para que realmente as pessoas venham a ser alertadas. Vamos seguir esse caminho. Nada vai nos parar. O final desse caminho a gente sabe onde que vai dar. O caminho estreito, ele é o que vai nos levar à vida eterna com o nosso Cristo. Com certeza. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, deixe o seu comentário, assista, né, o nosso lançamento da música O Caminho, né, desse ano que está uma benção, muito edificante, né? Ela começa exatamente com uma história de vida, inclusive ela foi lançada no dia do aniversário da sua mãe, né? Que foi uma data... Que isso, no dia 24, muito especial. Uma data muito especial, bem significativa para a gente. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e que essa mensagem possa fazer sentido para você de alguma forma que Deus possa iluminar a sua vida, dos seus pensamentos, né? Os estudos, enfim. Isso que nós desejamos em nome de Jesus. E obrigado por assistir e que a gente vem estar sempre Unidos em Cristo. Eu posso cantar a canção Vai valer a pena te ver